A mais de 35 anos a Associação Casa organiza a Festa Nacional de Portugal aqui no Luxemburgo e pelo segundo ano consecutivo organiza o Rally Pedestre. O objetivo do Rally Pedestre é fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais da história do Luxemburgo e esse ano o Rally Pedestre está sendo aqui no Museu Nacional de História e Arte do Luxemburgo. Eu acho que a ideia é extremamente interessante. O ano passado foi na parte antiga da cidade, este ano aliou cultura, descoberta da história do Luxemburgo. Iniciámos o Rally na Place de la Constitución, onde está a Guéla Ferrá, um monumento que presta homenagem a todas as pessoas que participaram na Primária e Segunda Guerras Mundiais e como tal iniciou uma parte da história do que é o Luxemburgo hoje. Nós, enquanto comunidade portuguesa, participar nisso e correr as ruas da cidade antiga e chegar ao museu também na parte antiga da cidade é interessante porque nos proporciona conhecer a história do Luxemburgo desde o Neolítico até hoje, 2018 e como tal acho que o percurso é interessante e ajuda os portugueses a conhecer uma parte da história, daqueles que participaram no Rally, não é? Aliados ao Dia de Portugal e às festividades do Dia de Portugal, portanto interessante. A responsabilidade nasce de cada dia que se acaba a festa nacional de cada ano é de imediato a pensar no próximo, por uma questão da organização e para que tudo possa correr bem. Estou contente com tudo que a gente pode envolver junto das comemorações do Dia de Portugal, coisas novas, o Rally Pedestre, concurso de pesca, a passagem de modelos das nossas costureiras que trabalham no Casa, quer dizer, há coisas diferentes. Tenho a certeza que os luxemburgueses vão ficar muito satisfeitos com a nossa maneira de estar, conviver, mostrar e respeitar, que é as coisas mais importantes. Estou satisfeito porque tenho uma grande equipa de trabalho, de compreensão e de responsabilidade e quero deixar aqui um agradecimento de muita pressa, de muita amizade a toda a parte, a toda a gente que trabalha na Câmara Municipal da cidade de Luxemburgo, pelo apoio que nos tem dado. Os portugais fazem parte do Luxemburgo, como todo mundo faz parte do Luxemburgo. Nós somos uma grande comunidade multiculturel e os portugais têm construído o Luxemburgo, com todos os outros. Os portugais são uma comunidade muito importante para nós. E é importante que nós vivíamos juntos, que nós fêchemos juntos como hoje e que nós fêchemos juntos também para o futuro. Porque muitos dos portugais pegam leur retraite agora ao Luxemburgo, restam ao Luxemburgo. Então, é essa integração que é importante, principalmente para mim, como ministro da integração. É importante que nós possamos fazer as actividades juntos, que nós possamos ter loisirs todos juntos, porque nós temos todos construído o Luxemburgo. O Luxemburgo, é nós todos todos. Luxemburgo. O Luxemburgo. Luxemburgo. O Luxemburgo.